Apareceu, eu não conheço nada dessas bandas coreanas que estão existindo por aí. Mas o pessoal do Twitter, olha, conversa com ele. Eu esqueci até o nome, porque é um nome coreano. E eles interagiram tanto com esse cantor. Ele é o rei dos memes da Tailândia. Uau, quem é? Vamos descobrir. Tem uma entrega lá. Chegou, só entrega, viu? Peraí que eu vou dar uma desligada. Vai, vai lá. Enquanto isso, maravilhoso, é o Brasil de verdade. Já voltei, já voltei. Esse é o Brasil de verdade que para uma entrevista para receber seu delivery durante a pandemia. Uma salva de palmas. É de comer ou é de usar esse delivery? De comer ou de usar? É pizza, é cachorro-quente, é um franguinho assado. Não, eu não sou fit, é hambúrguer mesmo. É hambúrguer, é isso. É isso aí, Gretchen! Boa! Uau!